Fala tiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aí, comparativo né, da série nacionais versus importados Então a gente acaba pagando um preço exorbitante nos chumbos internacionais né, aqueles que a gente importa Sendo que eu acredito aí que a gente tem chumbos nacionais hoje que são, se não, melhores que os que a gente acaba importando Pagando um preço exorbitante, pelo menos semelhante né Ok, hoje a gente vai fazer o chumbo Freire Guerra versus o HN Lembrando aqui que o Freire Guerra está no 20.70 grains e o HN aqui é de 21 grains, ok? Vamos fazer o grupo aí com o HN primeiro, para ver o que acontece E a carabina aqui ela está com alto fluxo, alto fluxo não né, está com uma pré-câmera boa Que é a pré-câmera da reguladora né, que vem mais ou menos até aqui Mais 5 centímetros de pré-câmera aqui que a gente acabou estendendo Ok 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 Tchau. Tchau. Ok pessoal, você ficou o grupo do HL. Lembrando que a gente está aqui com 285 metros por segundo. E vamos fazer os 5 disparos com o Freire Guerra. Tchau. Tchau. Ok pessoal, esse aí ficou o grupo então. Vou pegar os alvos lá para a gente fazer uma análise aqui em bancado, ok? Pessoal, então ficou assim, né? Esse aqui foi o HL como referência, né? Esse ficou o grupo. Colocando uma moeda aqui só para a gente ter uma referência, né? Tua senha é de um real, mas o grupo principal aqui ela fechou com 10 centavos, né? Quase fechou com 10 centavos na verdade. Mas com 50 centavos ela ficou top, né? Teve um fly e o mesmo resultado aí com o chumbo Freire Guerra, né? A gente teve um fly aqui primeiro, que foi o primeiro disparo, né? E todos os outros cabem dentro da moedinha de 50 centavos aqui. Ok? Resultado aí muito bom. Ambos os chumbos, né? Porém, no meu ponto de vista, não compensa pagar 240 reais num chumbo importado, né? Sendo que a gente consegue o mesmo resultado com o chumbo nacional. Ok? Esse é o vídeo, então. Forte abraço, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e até o próximo.